Música Existe uma visão que ainda é realizada, também uma visão dos anos 50, de que é possível você aumentar e ir aumentando os espaços para os carros e fazer com que a cidade se mova através disso. A conclusão que todos os urbanistas contemporâneos chegaram é que isso não adianta nada, porque quanto mais você abrir espaço para o carro, mais as pessoas vão usar os carros e mais aquelas avenidas vão virar simplesmente conexões para engarrafamentos. E o que precisa ser feito é investir em transporte público. Agora, o problema de alargar a avenida não é só que não resolve o problema da mobilidade urbana, o problema é que ele vai tornando a cidade muito ruim para outros tipos de uso. Se você quiser diminuir o engarrafamento na cidade, se você quiser melhorar o trânsito, você tem que desinibir o uso de carros e não incentivar o uso de carros. Em Belo Horizonte as políticas continuam sendo de incentivar o uso de carros. Ação com uma prefeitura muito atrasada em pensamento urbanístico e o governo do estado também. E o governo federal também, porque desconta IPI para cá. Tem lugares muito legais ainda em Belo Horizonte. Se você pensar na avenida Bernardo Monteiro, onde tem os ficos, o mesmo ali do lado da Carandaí, a mesma avenida Barbacena, a gente tem avenidas arborizadas com canteiro central largo, que vem do projeto original, que o projeto original também tem seus méritos. Então a gente precisa defender esses lugares em que a rua é propícia, em que a rua é agradável, em que a rua é um boulevard. Se a gente pensar, o que é o conceito do boulevard? É uma avenida larga para o pedestre, com calçada larga e com árvores, muitas árvores. Esse é o conceito francês do boulevard. E não o que foi feito, que é cobrir um rio e tapar o esgoto debaixo do asfalto. A gente tem um histórico desse movimento, que é o Movimento Passe Livre no Brasil, que se inicia em 2005 o movimento. Ele já é trabalhado há mais tempo em São Paulo, em Santa Catarina, em Porto Alegre, em Salvador. São cidades em que o Movimento Passe Livre já atua há mais tempo, e sempre defendendo essa pauta do transporte como um direito, e da mudança da forma de financiamento do transporte. Isso ganhou muita força no Brasil todo em 2013, junho. Todo mundo deve se lembrar das grandes manifestações que a gente teve há três meses atrás. E elas nasceram justamente de uma manifestação contra o aumento da passagem em São Paulo, organizada pelo Movimento Passe Livre, que é esse movimento que defende gratuidade no ônibus. Darifazera é uma proposta de pagamento indireto do ônibus, do sistema de transporte na cidade. Os outros serviços públicos que a gente tem, saúde, educação, iluminação pública, coleta de lixo, segurança, todos são pagos por toda a sociedade e utilizados por toda a sociedade. A gente acredita e entende que a mobilidade é um desses direitos fundamentais que devem ser arcados por toda a sociedade para que todos possam utilizar. Hoje o sistema é muito ineficiente, os ônibus ficam muito tempo parados no ponto para as pessoas poderem pagar as passagens, o trânsito fica mais lento, é mais barato hoje andar de moto ou de carro do que de ônibus em muitas situações. Isso faz com que as pessoas migrem para moto ou carro. Essa adesão ao carro é a grande causadora do trânsito nas cidades hoje. É preciso ficar claro que o carro é o meio mais ineficiente para transporte urbano e que os engarrafamentos e congestionamentos só existem porque as pessoas estão usando muito carro. Então hoje morrem em São Paulo 4 mil pessoas por ano, graças a um modelo de mobilidade urbana falido. Então é isso que nós queremos mudar. Tem modelos de tarifa zero implementados em diversas cidades do mundo. Isso é importante que as pessoas saibam. Talim, a capital da Estônia, uma cidade de 400 mil habitantes, implementou esse ano tarifa zero em todo o seu sistema de transporte e nos primeiros três meses já diminuiu em 15% os engarrafamentos. A gente tem uma avaliação que no Brasil esse impacto no trânsito seria muito maior porque lá é uma cidade mais rica. Se a gente fizesse em Belo Horizonte, para muita gente hoje o preço da passagem é um impeditivo e compete com os outros modos de mobilidade. Se as pessoas aderissem ao ônibus, abandonando os carros e deixando os carros em casa e as motos, nós teríamos uma efetividade no transporte da cidade, diminuição dos engarrafamentos numa escala que ninguém consegue imaginar. É um setor em que precisa de uma revolução, de uma mudança radical. E a Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte percebeu isso, montou um projeto de lei de iniciativa popular em parceria com a Ordem de Advogados do Brasil e vamos recolher 95 mil assinaturas para enviar para a Câmara um projeto de lei de mobilidade como direito para fazer com que a cidade passe a funcionar e as pessoas possam se locomover.